Cássio, com relação ao jogo, um primeiro tempo muito ruim no Corinthians, ele mascara a diferença técnica entre o Corinthians e São Paulo, quem se baseia só pelo primeiro tempo, sua opinião, por favor, Cássio? É jogo de mata-mata, jogos de poucos, jogos equilibrados, infelizmente a gente fez um primeiro tempo bem abaixo, acabou tomando dois gols, melhorou o segundo tempo, mas não o suficiente para a gente ir em busca do gol da vitória e a gente acabou sendo eliminado, uma eliminação dura, uma eliminação que dói, a gente perdeu a eliminação, poderia chegar novamente a uma final de Copa do Brasil, não aconteceu, é triste, hoje é dolorido, mas nós temos mais duas competições, tem a Sul-Americana, tem o Brasileiro, que a gente tem que reagir em busca, subir na tabela, a maior posição possível e a Sul-Americana a gente está na briga pelo título ainda, então olhar para frente, ver o que a gente errou, aprender com os erros, aprender com a eliminação e tentar melhorar para as próximas competições. Cássio, por ser um título que você ainda não tem na sua vitoriosa prateleira, tem uma dor diferente? Não, acho que é ser eliminado, né, ano passado a gente ficou tão perto de chegar nesse título e acabou não chegando, a semifinal, eu quero ganhar título do Corinthians, voltar a ganhar título do Corinthians, independente do título, se eu ganhei ou não ganhei, a gente tem que ganhar título em busca de títulos, é dolorido você cair numa semifinal, independente do adversário, é sempre dolorido você perder numa fase dessa, mas tem que seguir em frente, tem que pensar nas próximas competições. O professor Luxemburgo falou que o Corinthians entrou num ritmo abaixo, os jogadores entraram num ritmo abaixo, você consegue identificar o porquê? Não sei, a preparação foi toda feita, a gente acabou não conseguindo fazer um grande primeiro tempo, lógico que agora com a eliminação, com a derrota, se cria isso ou aquilo, mas acho que nesses momentos, assim como a gente ganha, perdeu todo mundo, tem que seguir em frente, nós temos que evoluir, quando ganha a gente também ganha em conjunto, então é sofrer, o momento vai sofrer pela eliminação, pela derrota, mas tentar dar uma resposta já no sábado, a gente já tem o jogo do brasileiro no sábado e focar na próxima partida. Luxemburgo ultimamente, ele vem falando que o principal objetivo do Corinthians é chegar a uma vaga na Libertadores via brasileiro, só que o Corinthians ainda está vivo na Sul-Americana, em frente aos estudiantes na semana que vem, queria saber para você se o foco do Corinthians deveria ser nas Copas, na Copa, na Sul-Americana, tentar chegar à final, tentar levantar uma taça, ou se manter ali no brasileiro, brigar por uma vaga na Libertadores? Olha, acho que as duas competições, a gente tem que brigar pelas duas posições, para fazer o melhor nas duas competições, creio que tem time para disputar nas duas competições, para disputar a Sul-Americana e evoluir no Campeonato Brasileiro, a gente começou muito mal no Brasileiro e está tendo uma crescente muito boa, a gente vinha de 11 partidas sem derrota e é continuar, é continuar trabalhando, é dolorido, assim como nós passamos uma fase ruim lá atrás, que a gente não conseguia resultados positivos, essa derrota aí nós temos que tentar o mais rápido possível estancar essa ferida, fazendo um grande jogo no sábado e voltar a ganhar.